Música Ai que beleza gente Vai Música 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 E aí pessoal do canal do Chico Trouxe vocês hoje aqui na colheita do arroz Aqui no sítio do seu Zequinha Ele já tá ali atrás com o trator E eu vou mostrar como que é feito isso Hoje uma colheita meio manual E pra mim é tudo novo também Então fiquem com o vídeo aí E acompanhem a colheita do arroz Aqui no sítio do seu Zequinha Um abraço, bom filme Como é que você tá? Eu tô bem graças a Deus Você já tá vacinado? Você aqui é um grande amigo meu Muito prazer, Lucas Como é que você chama? Caldeira Sobre o nome vem cá Eu quero saber essa história direito Caldeira Caldeira Cortou ontem Aham Aqui cortou tudo já ou não? Não, lá não tem um tantão Muita Lá não é vamos cortar lá E aqui ó Ele vai fazer assim Agora vai passar o trator em cima Igual o senhor tá andando aí Vai andar com o trator É Aí depois você bate a palha E tira E fica só o arroz Aqui ó Parece que esse é diferente Esse de cá aqui É que tá mais seco Não, é Cortou ontem de ontem Ah, tá E daí você começou a colocar Nós achou que tá colocando muito Hum Né? Nesse Sabe? Entendi Tá muito alto É Põe muito no lugar, né? Aham Então acho que desse jeito Vai ficar melhor Aqui vai tá mais baixo Ele é melhor pra trabalhar É Mais fácil pra soltar Você já fez isso alguma vez Suzequinha? Desse jeito? É Mas Nossa senhora Já comi 100 sacos 200 sacos de arroz por dia Mas aqui no seu site Aqui não? Não Já é a Segunda Terceira vez né Prontou aí né Ó vamos filmar Aqui ó Aqui dá pra nós ter uma noção Aqui já passou alguma Não Um trator aqui já ou não? Um sozinho Esse aqui que saiu sozinho É Aí gente ó Os grãos ficam tudo embaixo ó É Como é que vocês faziam isso antigamente Suzequinha? Porque não tinha trator né? Quer ver? Eu vou te explicar Olha que beleza gente Olha aí Isso é o alimento né Suzequinha? Isso aqui é o arroz da panela de todo mundo É né? Tem gente que come o arroz e não sabe o que é arroz De onde vem né É ó E antigamente o arroz nosso Nós colhia ele É assim ó Fazia Colhia um feixe Não Era muito Pegava um feixe ó Aham Uma banca se torna uma mesa Aham Uma mesa de caibra Você entendeu? Certo De caibra é madeira É Caibra de Caibra de caibra a casa Certo Então É uma mesa Depois você não vê que eu tampal da mesa Sim Aí pegava e punha os caibra E pegava isso aqui ó Podia aqui ó Ah tá Era dessa forma? É E aí tinha que ser num lugar fechado né? Ou não? Ah bom Nós precisamos arrumar uma barraca de caibra assim ó Ah É porque eu fico imaginando que pode Podia ser que voava né seu Zequinho Se o pano for pequeno voa Voa né E a turma cantava A turma como é que é? Vinha muita gente pra ajudar Como é que era? Nós fazia mutirão 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 Os juntavam a vizinhança Que nem ele Ele veio Me ajuda Semana que vem ele tem o dedo pra colher Mas juntava tudo e ia lá também Ah entendi Aí ó Cadê o arroz? Ah ele escapa tudo E depois que o senhor passa com o trator aí Que esse é o jeito mais moderno hoje de fazer Ainda tem outro jeito que é o maquinado né? Que é essa forma não O pequeno agricultor não compensa né? Porque ali não tem nem jeito de uma máquina ir lá Sim mas é Dessa forma que o senhor vai fazer com o trator aí Tem que dar um repasse nas folhas ou não? Ele cai tudo? Cai Isso tá na sua mão né? Aham Quem diz? Ali é assim Se você passar e não fazer direito Tudo que você faz direito No fim dá certo né? No fim dá certo Agora Se quem não souber Se você passou o trator Você tem que bater a palha Ela tem que ficar assim ó Pra ver que não tem arroz Tá vendo? Ela tem que ficar toda sortinha Agora você pega ela e joga lá ó Ah entendi Depois que tirou descarta Descarta ela Entendi Olha o tanto que ele sai fácil É né? Nós tava andando na lavoura aí Tem um vídeo de nós andando na lavoura de arroz Só de encostar no gain você via que caiu algum grão né? Mas lá tá forrado Porque quando ele madurece ele tá no ponto de sortar do pendão né? É verdade O senhor não vende arroz não Não compensa né? Não Se sobrar Olha faz uns 5 anos ou mais Né Caldeira? Quantos anos faz que ele não planta arroz aqui? Ah tem mais de 5 6 anos Porque a última vez que plantou Durou esse tempo todo Não Aí eu pulei um ano Um ano Eu tinha o arroz pra comer Aham Depois no outro ano pra me plantar Não deu certo Ah tá Quando o senhor fala que não deu certo é tempo É terra A terra tava ocupada Veneno Coisa né? Aí Eu mexendo com vaca Ficava difícil Eu deixei pulei um ano e passei pro outro Quando chegou no outro Acabou pulando outra vez Aí o que que aconteceu? No outro ano Aí eu plantei A semente Vamos supor Ela ficou Ela ficou guardada Desse jeito Mas o dia que eu fui plantar Ela não germinou Você acha que tava velha? Velha Entendi E aqui eu tô separando Você pode ver Ó Quer que te ajuda Não, não, não A diferença Ah tá É duas raças diferentes Dez qualidade? É Mistura E eu tô separando esse Aham Esse o senhor acha que é mais interessante? Esse mais amarelo? É o cem dia amarelo que nós chamamos antigo Como é que chama? Nós chamamos ele de cem dia amarelo Cem dia Porque ele é mais rápido Não Ele deu igual a esse Amandurou tudo junto Só que ele é amarelinho Só porque ele é amarelo Como é que vocês armazenavam isso antigamente? Tuia de madeira Na tuia? É Eu tenho ela ali Mas eu tô achando que ela não vai aguentar não E ele aguentava assim nos bichos? Não O que que é a taxa aí? O que que é? Caruncho? Caruncho Três anos Ficava três anos um arroz Nós comemos ele Mas vocês guardavam na paia ou era no jacascado? É desse jeito aqui ó Na paia né? Com a casquinha né? Que a gente fala né? É E aí o senhor descasca ele só o da semana o senhor Zequinha? Não Esse aí eu vou levar lá perto de Ribeirão Corrente Aí tem uma máquina lá que descasca Você já ouviu falar nos Moscardini? Já Eu vou levar lá No Tony Moscardini Você conhece o Antônio? Tem a Regina O senhor falou A Regina A Regina A Regina Moscardini Hum Acho que ela é médica né? Uhum Ela é O senhor chegou a comentar dele no vídeo Mas eu acho que de Eu não consegui lembrar se eu conhecia ele não Ah aqui dá pra ver que tem uns grãozinhos mais escuros e uns mais claros Tem Que é a raça né? Qualidade Então Aí Aí o senhor guardava ele desse jeito? É Secar Uhum Dez Eu até esse ano vou fazer diferente Uhum Milho Café Tudo É a plantação maior que tem não é? Uhum Soja O que que eles fazem? Tira a umidade Que tem um aparelho pra ver a umidade Eles falam que é não sei quantos por cento lá ele não estraga mais né? Vamos supor O café Tem que tá com 11, 12 De umidade Que ele não estraga É Então E eu vou Você pode ver que esse arroz aqui ele tá úmido Eu tirei agora ali Uhum Então eu tenho que secar ele Eu quero tirar a umidade dele Porque se eu guardar ele Antes da hora De secar Uhum Perde tudo Ah tá Ele embolora? É Você já viu uma coisa É fácil de você ver Você já pegou Um pão de forma Vincido Uhum Você não cheira ele Não tá aquele Tá um cheiro Movo Ardido Ardido né? Fica aí Ah Aí não dá pra comer Não Nem plantar? Às vezes não Às vezes é o trabalho de plantar É perdido né? É A bairra que dá né? Hoje a gota de suor tem valor né? Tem O tempo da gente né? Então Plantar um grão que a gente não tem certeza que vai tá bom né? E o que eu plantei Eu plantei lá pra cair lá uns 20 sacos de arroz Eu plantei uma parte desse branco Uhum Eu chamo ele de branco né? Aham Mais claro É Nasceu com a beleza Eu plantei o amarelo Não nasceu Acho que não nasceu um pé E só mais uma dúvida Sozequinha Tipo assim A turma Uai na cidade lá tem A gente pra comprar lá A gente ouve falar muito de três arroz Que é o agulhinha Tem o integral E tem aquele parborizado Tudo é um só? Todos é um só? Explica pra turma aí Porque tem gente que não sabe disso Uai Esse arroz agulhinha tradicional É aquele do saquinho lá Vamos falar O capitólio Ele só passou por um processo É Ele limpou Agora o integral Ele faz só aqui Quer ver? Ele só tira a casca dele É O integral Ele só tira essa pele aqui Saiu? Então põe ele aí na palma da mão Esse é o integral Esse é o integral E aí o que que eles fazem nele Pra ele virar aquele agulhinha? A máquina Ela lixa ele? Não A agulhinha é a qualidade Arroz agulhinha Ele é fininho Mas quando colhe ele Ele já é fininho daquele jeitinho lá? Não É esse aqui É esse aí Esse aqui é a agulhinha A agulhinha é primavera Então Eles polhe ele que fala né Porque é arroz polido né Aí a máquina Na máquina limpar Aquilo começa a fazer aqui ó Ó Ah tá Aí ela lixa Tipo lixo aí É A fina O grão sai fininho E aí a desvantagem é que tirou Algum nutriente dele né O principal que saiu E E o parborizado? Aquilo ali Eu não sei qual que é Mas não é qualidade não Isso aí é processo deles É um processo que é feito É Parborizado deve ser um arroz Pré cozido né não? Não sei Eu vou pesquisar saber Pra poder colocar aqui no vídeo Aqui Tem gente que fala que Você vai fazer Almoço Diz que não precisa lavar arroz Eu nunca vi isso na vida Eu já ouvi muito dizer isso mesmo Os nutricionistas Ué Por que que você acha que tem que lavar? Ué Você acha que esse arroz passou na onde? Você já pesou? Mas então O que as nutricionistas falam é que quando lava ele Aquele arroz agulhinha lá quando a gente lava A gente tá jogando fora o amido Eu já ouvi dizer isso mesmo Eu não tenho costume de lavar não Suzequinha Eu não faço sem lavar Você não faz sem lavar Não Não porque É Aquilo arroz Alguém Pôs a mão Pôs a mão Alguém manuziou Algum bichinho passou Passou Pisou Caiu Limpou Não sei o que Não tô falando mal de ninguém Mas dentro do dia Você acha que é mais limpinho Lavar ele É ué Você lava ele Você joga uma água nele Sempre boia um sisquinho Boia Um caruchinho se tiver Se tiver um carocho não mata ninguém Por que que o senhor acha que o povo parou de produzir o arroz Suzequinha Eles acham que não compensa Uhum Porque Um saco de arroz Ele dá Oito saquinhos de arroz Um saco de arroz Vamos falar nove Ele não dá nove Mas às vezes ele dá também Nove saquinhos de arroz Quanto tá custando um saquinho de arroz bom? Uns vinte real né Vinte e dois reais É Vamos pôr vinte Nove vezes dois Dezoito Cento e oitenta reais Não é uma saca? Uhum Então Eles acham que não compensa Eles preferem ir lá Que nem agora ir lá em cima Ficar lá o dia inteiro churrascando e tomando uma Mas trabalhar que é bom só eu e ele Ô Suzequinha Aquela máquina ali Pra que que você usa ela Esse soprador aí? Ué Em vez de eu varrer a carreta Eu sopo com ele Ah Mais rápido Mais prático Facilita Facilita a vida né É ué E agora Cheguei aqui Que que você estava fazendo? Ele estava descarregando esse arroz dentro da carreta Uhum Agora nós vamos descer lá Pra apanhar mais Pra apanhar mais um pouco É Eu vou guardar isso aqui Aham Como é que é? Você estava falando do barracão aqui Você Às vezes as pessoas não vai acreditar Aham Mas eu nunca fui o que eu fiz Eu só vi O final do meu avô O final do meu pai Trabalhar Esse barracão Foi Né Esfincou os pau Uhum Eu comprei aí ó Um pouco Ganhei um pouco Ganhei do vizinho ali E tal E E nem fez Esses caibros aqui ó Que madeira que é? Usou eucalipto Usou de tudo um pouco Pororoca Aí ó Pororoca Isso aqui é feito na motosserra Uhum Fiz tudo isso daqui Mas vocês não tinham habilidade nenhuma Se eu quer dizer Nunca Primeiro que eu fiz E ficou bem feito hein Então Mas aí Aqui vocês tiravam leitinho antigamente? Tirava Ixi Aí não deu certo Qual que foi o máximo das vaquinhas que o senhor já teve aqui? Ah já tive Tive 30 cabeças de gado E leiteiro? Ah Você tirava uns quantos litros? Não Oito Dez Cinco Depende Desmamava Eu levava pro pasto E voltava Aí o espaço tava pequeno Você parou É Aí eu Eu fui Eu arrendei um sítio Uhum Depois o cara vendeu o sítio Me deu um pro juízo De 256 sacas de café Que eu tomei nos canecos mesmo dessa vez Nossa Ó Aqui ó É Uma coisa Que eu não fiz Nesse barracão Foi essa tesoura Isso aqui chama tesoura? Tesoura Esse tem assim ó Ah E esse mesmo a madeira Esse aqui você chamou um Meu carpinteiro? Meu cunhado Ah O cunhado ajudou É Tudo né A madeira não era boa Você falou Ela cedeu Ela selou Ela foi selando E quebrou Essa aqui ó Aham E quebrou aqui também ó Quantos anos faz Que você fez isso aqui? Ah faz uns 10 né Mais de 10 Aí o senhor deu uma escorada É Mas vou arrumar isso daqui Vai trocar o pau E tem Tem isso daqui também ó Quer ver? Aí ó Nossa Sai de picaminho Isso é antigo né É pra tratar de vaca Trata de vaca Trata de porco É como se o senhor está sem vaca Esses dias está parado Parado E aqui ó Com amor eu vou guardar nesse tambor Aí não vai caber tudo aí não vai Não Tem muito Ah você tem mais Você não sabe de algum lá na Franca não? Pra vender? Vender Meu dado Dado é melhor Mas já vamos falar no vídeo já ué Se alguém assistir já te arruma né Então porque Se tiver uns parado Aqui aí não usa Não serve né Às vezes não tem serventia pra pessoa Não tem pra um tem pra outro né Eu vou deixar o meu zap aqui Se alguém falar que tiver aí Pode entrar em contato Eu falei que o Duarte tinha tirado o arroz Ah sim É isso aí que você estava caçando É É o que veio na outra carreira Isso aqui que é a semente boa né É Por que que é a semente boa? A primeira? A primeira De buleu sozinho lá Ah Podia pegar aquela E despejar aqui em cima Aqui que é o curralzinho De eu pôr os bezerros Uhum Que o senhor colocava os bezerros É Isso aqui ó O senhor não está tendo nem uma vaquinha Pra consumo seu? Não Eu estou esperando A hora que receber O fazendadoria ou atrasado Você vai comprar uma vaquinha Vou comprar uma vaca boa Uma ou duas E pôr ali Porque o senhor gosta de tomar um leitinho Vixe E o que é que você está fazendo? Comprando dos vizinhos? Ah O vizinho tira Ele dá para os porcos? Não Eu também falei para ele Que eu sou porco Ah 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 Por que porco gosta de comer Beber leite O senhor quer que eu ajude o senhor Com alguma coisa? Não Ele vai lá dentro agora E Aí o senhor está fazendo assim Para ele dar uma secada? É Está meio úmido né Então choveu ontem a noite Não choveu? Ou aqui não choveu? Não A noite não choveu Choveu que ontem era Doze e meia Doze e meia Da tarde É Doze e meia Três horas E quando chove no dia anterior assim não faz mal não? Para colher? Não O sol já esquentou Ele já esquentou Já secou É Não pode deixar molhar ali agora Eu me livre se der uma chuva Ali não pode Você nem imagina aqui que um arroz tomado chuva É E tem outra O arroz se ele molhar ali estraga Se ele molhar no pé lá não estraga Você sabe que é o que vai limpar e ele trinca? É Não fica bom não O grão O grão não fica inteirinho Não tem Ele dá que é choque térmico Aí ele vira só para aí É uma coisa de um vidro Você esquenta um vidro e joga na água Ele faz trinca Né O feijão também não pode né Nossa de jeito nenhum Feijão eles falam que brota né Olha aqui ó Quer ver? Deixa eu ver como é O que eu ponho para você ele ver Aqui na tampinha Aqui ó Tem uma tampinha Aqui ó Aqui tem jeito Esse que qualidade que é Carioca Carioquinha No sol é melhor? Não aqui tá bom Vamos de soltar Esse feijão aqui ó Foi colhido agora Aham Batia domingo passado Aí Essa palinha que tá aí O que que é? Não Eu deixei na munha para guardar O que que é munha? Esse cisco aqui ó Ó E como é que o senhor tira essa munha aí? Explica pra nós aí Porque eu não faço ideia O que que é isso Tudo na peneira A peneira Na hora que você passa Ele dá uma É o vento tira O vento tira Não Mas o que que é essa munha? Isso aí é um É da A folha dele A folha dele Mas na hora que você vai colher Ele cai com essa folhinha aí? Você arranca o pé Tá O pé tá maduro Certo Amarelinho lá Amarelinho A folha não amarela Tá Você tá vendo a cor lá do ar Aí Aí quando é amarelo Você arranca ele Maduro Você põe no terreiro Porque a folha que vem junto Ela seca Aí vira pó Ah tá Chama munha É E qual que é a vantagem Deixar ele nela? Protege sobre caruncho Caruncho? É Você viu caldeira? Ficou até mais ou menos Ficou? Deixa eu mostrar ele aqui E como é Tem uma turma também Que passava Tem uma turma que passava ele Na terra de formigueiro Não que é isso aí? Já vi falar isso Funciona, não é isso? Então deixa aqui na munha Mesma coisa Mesma coisa Eu vi falar É Você sabe qual que é o maior segredo? Hã? Se você cair o feijão na minguante Por que será, Sozequinha? O arroz e o feijão na minguante Arroz, feijão, minguante Que ele não caruncho E que no lua que nós estamos hoje Minguante Tá na minguante Tá na certinha Tá certinha ali pra cair Bateu com a data Os dias tá bom Bão A parcerada é boa A parcerada tá aí Aí ó Quer dizer Vão pôr que eu tenho Trinta quilos de feijão ali Hã? É Dá seis pacotes de feijão, dá? Dá Aí o que que vai Se brincar Dá pra mim comer o resto do ano, dá? Esse feijão aí, né? Dá Só que nesse O Fabrício Ele levou daqui Dezoito quilos De feijão Ele vai plantar lá Lá no Guará Lá no Rubim Hum Sim Prantar de trator Eu não sei Ele levou pra plantar Era pra mim ir lá plantar Dia meia Eu tô achando que ele vai plantar Sozinho Depois eu coi É Aí ó Essa carroça Ontem eu Nevei lá de baixo Choveu Não tá nem preocupado Encheu a carreta Pegou a lona A lona é muito grande Deu pra pôr ela dobrada Encheu a carreta Sentei lá Fitar o cigarro Pois eu vi Aqui é a represinha Do senhor Sozequinha É tudo Nossa O que que o senhor tem De peixe aí? Hein Você quer ir ali na Coi Na nascente Tilápia Tinha um tucunaré Não sei o que que virou Eu não tô vendo ele Tá achando que Andou sendo comido Aí tem um jacaré também Um fiotão assim Jacaré aqui? É Mas não dá pra ver ele não Às vezes vê É Mas é cedo que ele gosta Sempre Ontem ele tava lá de baixo Ele fica aqui Ali ou lá Na outra Olha só É vem cá Ô caldeira Vem cá Aí ó Tudo nasce Eu que isso amiei Que que é? Bálsamo É árvore de lei? É a cagandona lá Ah tá Olha o barulho Dá pra ouvir o barulho já Não rela nesse aqui não Esse é ortiga? Ortiga Mais ou menos Umas três polegadas De água Seu Zequinha Ó Umas três polegadas Ah tem Essa pode beber? Tá que tá lá na cozinha Foi o senhor que fez? Já comprei Já tava Tava desse jeitinho aqui Como é que chama essa ferramenta Seu Zequinha? É Ferro Ferro de cortar arroz Ferro de cortar arroz Um chama de cutela Ah é E ela tem que tá bem afiada aqui? Tá afiadinha né Ah mas aqui ainda tem que molar né Tem que dar uma molada Tem outras ferramentas de arroz também Não tem? Já tem Não precisa levar não Não é pra deixar o meu aqui Você quer guardar isso aqui? Não Não Eu acho que eu vou pôr a blusa Eu vou levar o tripé Porque as vezes eu ajudo de alguma forma Você já vai descer pra lá? Eu vou lá pra cortar o arroz Eu vou dar uma ligadinha pro Eduardo Você viu ele não? Não vi Vou falar pra ele que você tá aqui Tá E vamos chegar ali ó Vamos vamos Eu vou pegar outra ferramenta minha aqui Aquela água da mina vem aqui ó Esse coxa aqui o senhor deixa pra alguma criação? Não Eu emprestei pro vizinho Ah mas as vacas dele vem aqui? Alguma coisa? De lá ele traz elas Andando Só o tá aqui Por quê? Daqui é dele ou ele arrenda? Da sobrinha dele Ah entendi Ela dá dado pra ele Você não consegue? Arruma pra nós dois milhão e meio Que nós compra isso aqui Dois milhão e meio? É É quantos ao quê? Sete E de mata assim é quantos? Só esse pedacinho que você tá visto Deve ser uns Cinco mil metros mais ou menos Ou mais? Não dá mais Então Faz parte do café Eu vou dar um alqueiro de terra Um alqueiro só de mata É Esse meu aqui ó Quando eu comprei Comprei 170 mil né Cinco alqueiros Eu com três anos Peguei o dinheiro pra trás Olha Aí o cara Ele produziu o valor Ô sr. Zequinha Eu tô vendo aqui uns arroz Caído no chão Esse que cai no chão aqui Ele nasce de novo? Nasce Mas ele não produz Na época agora Não é época de coleta né Mas nem Ainda tem um pouco de chuva ainda né Ah mas não vira Não vira não? Ele vai dar arroz Na soqueira aqui ó Soqueira que chama? É isso aqui Aí vai brotar aqui ó Aí já começou ó Ele rebrota e produz de novo Só que eu não sei Eu acho que eu vou plantar feijão Vai arar e plantar feijão Passar uma grade aqui E plantar feijão Tá certo Vou fechar aqui ó Aí gente Ele já colheu Um pouco já ó Hoje a gente O dia que a gente veio aqui Eu vou ver se tem a imagem Pra colocar o jeito que tava Mas ainda tem muita coisa Pra colher aqui ó Esse aí é o que o senhor usa É Então mas ele é meio diferente Daquele outro lá né Parece né Que o outro é mais retinho Diferente Esse aí é mato Braqueária É O senhor já anda arrancando Pra não Pra não aumentar Eliminar né Matar o trem no ninho A gente Não para nesse lugar não Que a gente foi miga viu Tá Minha mãe falava Cuidado meu filho Olha aí o que você pisa Olha aí o canto de arroz né Um pouco perde né Os passarinhos comem Esse arrozinho aí Come mas Não tá com aquelas coisas não Nessa época Eles não procuram Tem muita comida né Tem Aí ó que beleza Esse é o O milho Cayano É Cayano esse de baixo aí ó Ah E esse de cima Esse aqui é o outro Não sei Deixando Deixa eu ver Deixa eu ver Tem uma marquinha aqui Pera aí Aqui ó Eu marquei caldeira Aqui ó Daqui pra cá é O que que tá desse jeito aqui ó Que os bichinhos Tá tacando aqui Cortou né Com a faca Cortou a espiga Aham Aham Esse é o cayano Tá quase secando já Mas dá Dá angu ainda Mas esse milho Você plantou pra tirar a raça Oi Vai dar espiga pra raça aí Seu Zé Tá ué Vixe Tudo é ué Olha o grão Um grãozão né Então Isso é pra tirar a semente É aqui os ali também é ó Não é prestador de serviço Por hora né Ah é por hora É Aquela coisa de fazer pro vizinho Não De graça aqui ninguém faz nada não Mas eu falo assim Vai na troca do serviço futuro Não Isso aí nós faz as trocas Aham Tem hora que o lego não cobra Sabe Aham Tem hora que não pode nem mexer ó Tem vinho de lá pra cá Tem que ficar velhado com esses cachos No chão Olha aí Isso aqui o dia inteiro Perdendo cacho No final você perde o que você plantou né Deu passar um aspirador aqui Vamos aproveitar quase uma saca Então Isso aqui é tudo mato que eu arranquei Capinei ó Capinei até aqui ó Ah não Aí você foi pra cidade Eu fui pra cidade com Trinta anos Eu fui pra cidade com trinta anos Aí eu fui É Mexer com sapato Sabe Mas você foi com trinta Trinta E o senhor começou Porque o senhor nasceu na roça É Meu pai tinha sítio né Aonde era? Lá no Bom Jardim O pai fazia o que lá Nesse sítio? É a mesma coisa de nós Arroz, minduim, feijão, milho de pipoca Engordava porco, vendia Meu pai vendia lenha Levava em franca de carroça Você lembra com quantos anos O senhor começou a ajudar ele lá na roça? Desde sete anos Que eu a lembro O que o senhor fazia lá? Vai De tratar de porco pra cima Levar merenda na roça Aprendi a capinar Meu pai comprou uma chadinha pra mim Eu fiquei Acostei amanhecer o dia Achei que a noite foi grande E era doidinho pra ir capinar amanhã Eu tenho um segredo aqui ó Você põe sempre Os cachos Não, os cachos tem que ficar altos ó Pra poder enfiar a mão por baixo Não, e outro Pra não sujar de terra Se chover Ah, entendi Porque se chover e ele tiver coído assim Não faz mal não? Não faz, uai Aí o tal negócio com o arroz Trinca tudo Aí o senhor separa ele Do que não tomou suva Não, ele nem pode tomar Se tomar É fodeu E o primeiro salarinho que o senhor recebeu O senhor lembra que o senhor fez? Não, até trinta anos Eu nunca recebi nada Trinta? Uhum Então o senhor foi começar a ganhar dinheiro na cidade? Na cidade Porque eu trabalhava pro meu pai Trabalhava tudo aí junto Eu precisava de dinheiro Onze horas Meia noite Uma hora de madrugada Os filhos tinham que estar voltando do passeio Agora Os de hoje Onze horas Eles estavam tomando banho pra sair pra balada Não tá? Uhum Antigamente não tinha isso Então não dá pra entender E o senhor considera também ilusão As tranqueiradas que a gente Ah não Isso daí ó No meu tempo não tinha nada disso Não tinha que ter que comprar celular Não 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 Computador Nós não gastava dinheiro Não precisava gastar Tinha tudo E nós tinha tudo Meu pai fazia brinquedo pra mim Mas brincava só com carro de boi Carroça Essas coisas Fazer um cavalo Eu sei fazer um cavalo de cana de milho Acabar esse pedacinho aqui pra mim Bora pra lá É que até menino brincava Fazia arte Ixi, rapaz do céu Mundo tá Mundo tá em criação E Nós brincava de No meu avô lá Ele fazia balai pra juntar milho Feito de bambu E tinha que ter uma carreira de moito Que elas emendou uma na outra Nós descia Nós subia na primeira Ixi, ia com daqui lá naquele mato Nós subia na moita de bambu Ia igual macaco Esse da moita Entrava aqui e apiava lá Os bambus iam deitando tudo aí Mas não é qual apanhava Que estragava os bambus do meu avô Era bambu de qualidade? Não Bambu Esse bambuzinho fino E Era bambu dele fazer balai Entortava os balai Nunca ouvi falar disso não Mas bambu de fazer balai não é o Taquara Mas É taquara que chama o bambu? Tem o taquara Eu não sei Eu não conheço esse trem não Se existe o bambu Que do bambu faz a taquara, né? Aí outra coisa que eu queria filmar também Que o senhor conhecesse Era alguém que mexia com Balai Meia tradição A coisa melhor que tem É a coisa antiga Então Sendo antigo O trem é bom Onde eu fui criado lá Tinha os pesqueiros lá Do corgo mesmo, sabe? E aí nós Eu e meu pai Nós sentados pescando E o Jorakussu passando por cima dos pés Nem na escola eu não ia Não tinha sapato pra pôr Como é que fazia? Vai descalço Descalço? É E a escola era longe? É um quilômetro e meio mais ou menos Eu fiz o quarto ano primário Depois eu fiz uma quinta série sem documento Sem documento é que não tinha É, não tinha Não teve certificado Não teve, né? O senhor acha que foi suficiente? É o básico, né? Eu tenho o diploma De quarto ano Naquela época era até o quarto ano Depois era colégio, né? Naquele tempo ninguém falava nisso Não tem jeito de eu explicar esse lado Porque Só sei que eu estudei o básico, né? Então O básico é Você sabe qual que é, né? Ler e escrever As contas, tudo O evangelho romano Isso eu aprendi Para cortar esse arroz, Lucas A gente tem que estar de... Que nem Você pegar o arroz Você tem que olhar a linha de cima também, sabe? Você tem que pegar o... Antes de você cortar Você corta o... Da outra linha Que nem Esse aqui não tem jeito de eu mexer nele Eu tô tocando de roda Eu vou enxergar nele Se você... Bobiar A gente machuca à toa aqui, viu? É O carro se cortar curtinho Você perde ele também Muito curto É porque ele cai no chão, né? Não é que a gente sabe A gente tem mais prática, né? Faz Vou fazer 68, Ana 68? Eu tô com 67 Em novembro eu faço 68 E tá aí na correnta do arroz Tamo aí Com o arroz Pros netos Pros amigos Comer arroz orgânico, né? Esse aqui, ó Esse aqui é um arroz Que não tem nada De adubo nele Não tem veneno Não tem adubo Não tem nada Só teve Deus no meio E... Então é uma coisa que você faz É... A hora que eu limpar esse arroz O que que a pessoa vai... Não vai comer nada de tóxico Mas não tem adubo Ninguém pulverizou nada Não tem veneno pra dessecar Se você dessecar as coisas Você estraga Então Isso aí, ó Eu sou nascido e criado desse jeito Por isso que eu tô com 68 anos O suor tá pingando O senhor falou que ontem Você escolheu aí que a camisa não... É, é... Ontem eu moei a camisa de pregar mesmo Mas é... Isso aí a gente Tem que ir fazendo E... Isso aqui não rende Meu pai pitava o dia inteiro Morreu com 82 anos Não foi cigarro que matou ele E... Ele pitava Mas só com... Uma pedra Sabe uma lima? Um pedacinho de lima Quebrado desse tamanzinho Ele chamava fuzil Ele pegava aquilo ali, ó Segurava a pedra E dentro da binga Que eles chamavam de binga Ele queimava um pano de algodão Ele punha fogo Agora que eu pegava fogo naquilo Meu pai pegava uma tampa Um trem Abafava ali, ó Igual fazer carvão, você entendeu? Ele não põe fogo Depois apaga o fogo Então Aí apagava o fogo Queimava ali Aí virava aquela... Chamava de isca Isca Isca, mas assim Aquele pó de pano E pegava um canudinho assim, ó E ia pegar Põe aquela isca Aquele pó de... Que é a cinza Enchia, socava e tal Meu pai pegava a pedra aqui Segurava ela Tipo assim, ó O fogo caia E pegava fogo Pegava fogo Se você tivesse bastante isca Queimada Você ia fazendo Aumentando aqui dali Pegava fogo Você fazia o fogo de queimar O município Foi Mas Agora Eu não lembro Quando meu pai comprou A primeira caixa de fósforo, não Mas quando vocês viam A caixa de fósforo Isso caiu doido É Que aumentou uma facilidade danada Aumentou Não, naquele tempo Não tinha A biga que tinha Aqui, ó Mas sabe que isso aqui Eu não pus gasolina hoje Olha, ó Você quer ver? Vai pegar fogo Isso aqui é uma das modernas Que faz 30, 40, 50 anos Quando ela está moeda de gasolina Você pode balançar Porque ela não apaga Porque ela tem esses furinhos aqui, ó É o suspiro dela Mas não queima o bolso, não? Não, mãe Põe aqui, ó Fica aceso aí dentro? Não, apaga Ah, tá Na hora que põe ela Aqui tem pedra Pedra de fogo Sabe a pedra do isqueiro? Sim Eu tiro do isqueiro Que acabou o gás E põe aqui Nem Eu nem Só gasto um pinguinho de gasolina E uma pedra do isqueiro Que você joga fora O que você joga fora Eu vivo Até me joga o isqueiro fora Aproveita Ixi Mas na tabacaria Vem isso também, né? Entende Mas só que eu não preciso comprar não Que eu tenho de graça, né? Você está pensando que nós aqui Está cortando arroz De o jeito certo? Eu Por quê? Porque eu viro um canudo Com esse arroz aqui O senhor fala Virar canudo é rapidez É Esse aí também é cortador de arroz, velho Então, mas é Porque eu também estou estorvando Não Porque Aqui, ó Ó Ó Não é diferente Do que nós estou cortando? Ah, é, ué Parece que o trem rende mais, né? Vai Tem neguinho forgado Também que dói Porque O que eu sei de nego bom Que morreu Não podia ter morrido Porque Pra cortar arroz Rapaz Era bom demais da conta Aí, ó Aí, ó Suzequinha Como é que media a tarefa Antigamente? Rapaz Eu não sou muito Dessa época, não Meu pai Marcava um tanto Aí Meu pai, uma vez Fez um negócio comigo Eu usei sacanagem com ele Eu falei Ó Ó Ó que você acabar Eu estava plantando feijão de mão, né? Aham Eu falei Ó que você acabar De plantar esse feijão Pode ir embora Ih Eu trabalhando no fundo O senhor Joguei o feijão Tudo fora Veio no mato Tchá, senhor Joguei esparramado Pra ninguém ver Ah, no instantinho Acabei com o feijão É, mas acabou Joguei plantar E o senhor jogou fora Joguei fora Porque já tinha plantado muito Teve uma vez Eu apanhei demais Do meu pai Mais demais E eu Eu peguei E Cheguei da escola Moleque, né? Ó E Meu pai tinha plantado Umas Umas Laranjeiras Estava tudo nessa grossura Eu cheguei Eu cheguei Sentei debaixo Da Abre de cabelo E peguei o canivete Comecei Escascar Escascar O que eu alcancei Descasquei Brincando Não Eu achei Tava nem Matou tudo As que tinha Morreu tudo Oi Ei Mas meu pai Chegou na janela Da dispensa Lá Olhou Que esse tronco De laranja É branquinho Quem fez isso A minha mãe Foi o Zequinha Ele pegou Me chamou Lá E arrancou Da cinta E ó Bateu Até Mas não adiantou Nada, né? Porque Eu fiz errado Na verdade Mas Como que eu tinha Voltar atrás? Nunca, né? Tinha, né? Porque descascou E Acabou perdendo tudo Aquele negócio A criança Quando ela Taca a cabeça Sem o que fazer Ela acaba fazendo Uma arte A arte é isso E teve um dia Morava numa casa Lá no No Bom Jardim Lá na Fazenda Fundão A cozinha Casa era Tudo pleninho Mas do lado de baixo Tinha uma licença Dessa altura A casa era Feita em cima Na janela Do lado de baixo Daqui Lá nas árvores Tudo era um Mangueiro de porco Porco vinha comer Ali, ó Na Empareada Rapaz Eu pegava Vinha da escola Eu pegava O resto de comida E chegava na janela E fazia assim Jogava pros porcos E eu pegava Ia lá no fogão Minha mãe tinha Uma panela D'água fervendo Eu pegava Água fervendo Jogava na cacuna Dos porcos Só pra ver Porco correr E você olha bem Se isso é certo Não é certo Não Não Porco despelou tudo Igualzinho Matar porco Despelar com água quente Fazer com ele Viva Rapaz Ele rebolava Eu dava cada risada Botando que eu ri Depois eu chorei Porque eu panhei Pra diabo Também Meu pai tinha dó não Véi Seu pai parou Pra dar uma pitada O juriti Tá comendo Sorta no bolso A câmera Até esquentou De ficar lá no sol Tem que tomar um porguinho Né Ê gente Antigamente Você conhece o Guit Irmão do Esmeralda Era eu O Guit Servilho O Nélio Esmeralda Pra cortar arroz Eduardo Parece que eles iam andando O Nércio Roncário Você vai filmar essa caneca Fazer uma propaganda Do meu Eu vou filmar agora Esse é seu amigo É o meu amigo O Enar O Enar lá do Peneu Forte Tudo que eu preciso Eu chego nele Ele nunca negou pra mim Aí ó Ele é parceiro Eu queria ver Se você trazia o Luiz Viola Aqui de novo Luiz Viola? É Acho que eu já ouvi Falar desse homem Luiz Viola Vem aqui Que o amigo meu Que é o Ademar Ouro Ele Ele vinha muito E morreu Agora sobrou o Enar Até ainda pensei Será que o Enar Não morreu não? Mas eu falei Falei não Acho que não morreu Porque gente ruim Não morre Então É A água tá boa Tomar água Nessa canequinha De alumínio É outra coisa Uma coisa Que eu tô doidinho Pra arrumar Tá filmando? Tá A coisa que eu tô doidinho Pra me arrumar Uma semente A chama Jatopé Jatobá eu já ouvi Jatopé não Não Eu quero a semente De jatopé O que é isso? A batata d'água E ela produz Você planta ela agora Nesse mês Agora que não está Ela É de comer Ela come igual O pepino Ela dá dentro do chão É um cará E você casca ela Não passa preto Não Não é Hein Esse jatopé Ai meu Deus Tô perdido com essa cachorrada Agora Vai derrubar meu arroz Aí Mas esse tem que ser A batata Que a turma tem que mandar Não Semente É igual feijão Hein A semente dele É um feijão preto É um grão De semente É um grão De feijão preto Mas é assim É a semente Da batata d'água É o jatopé Chama Se alguém conhecer aí gente Comenta aí no vídeo aí Se tiver algum abençoado Que quiser mandar Uma semente dela Para o Jequinha Você vai ficar muito satisfeito Porque ali ó Eu arrumei Semente O micayano Mas não é o original O cayano Ele dá raiz No tronco Até em cima Mas é bom Fala aquele garfim dele Sobe aqui em cima É um tanto assim ó O milho não cai Nem com a vaca Tuça Porque ele vai raizando Porque isso aí Esse milho deve ser bom Para silo Que dá uns pés altos É ué Dá muita espiga Mas não dá Uma espiga bonita Não dá Olha lá ó Lá é bom Porque lá embaixo é ué Se é da terra Lá tá melhor um pouco Não sei Não sei Eu acho que ele tinha que crescer mais O que eu conheci Não mas tem pé de mim Aqui ó Esse aqui é o cayano Tem uns pêmeros maiores no meio Mas esse aqui eu plantei Sem adubo Tudo que é Novidade Que as coisas antigas Virou novidade hoje Porque hoje não tem novidade Olha lá Tá pronta Já vai É porque eu peguei a A ferramenta E você Eduardo Você Tem fim? Tenho É ele que o seu pai Falou que ajudou aqui O dia que você estava plantando Como é que é essa plantadeira aí Ele fez uma Uma roda De madeira Um disco de madeira Pegou uma latinha de cera Daquelas antigas Fez um furo Uns furos nela Vazando a semente Ela é pregada nessa roda Sabe? Sim Aí tem um cabo Um cabo Tipo de vassoura Um cabo de enxada lá Que apoia a rodinha Ela vai girando E vai semeando a semente Vai cair num trieirinho Isso E tem que fazer assim Que nem é manual O risco é manual Faz o risco antes É É ele que passava com a plantadeira Isso Ele que nem é muito novinho Tá com 3 anos e 5 meses Aí os dois Pra ele era como se fosse Uma brincadeira Tocar um tratorzinho Um carrinho Aí eu falei pra ele Ele chama o Felipe Fala que você está plantando arroz Aí ele falou Ô papai Você está plantando arroz Ô papai Oi Eu estou plantando arroz E é uma experiência Que vai levar pra vida inteira Ó isso aí é uma coisa que É pouco É uma geração A dele Vai ser É ele no meio de Um no meio de mil Que vai saber Que que é isso aí Que que é Tem gente que não conhece O pé de arroz Feijão E ele é invocado com roça? Vixe Demais Tem uma Eu gosto de tratar das galinhas Trator Não Não pode haver Você mora aqui na roça Ou você mora Não Moro na cidade Na alto porã Aí você vem pra cá todo dia Vem todo dia É um no meio de mil É um no meio de mil Se inscreva no canal E aí ó, agora mostra a binguinha aqui ó O que você falou aquela hora Eu não filmei o que você foi fazendo Que era dono dessa pedra Se fosse vivo, estava com 107 anos Quem que era? Meu pai Seu pai E ele Eu cedia cigarro com um pano velho Aham E ele queimava, fazia a isca Punha numa binguinha própria Ele só usava isso aqui Ele colocava Tipo Tipo assim ó Aqui era a isca Ele punhava a pedra e punhava aqui assim ó Como é que é? Acho que é assim ó Aí quando pagar o custeio É É Pegava a isca pra cair aqui dentro ó Mas eu não tenho a prática que eu tinha Faz só com a pedra aquela hora deu certo É Então Mas dá pra gente entender Ele bate um lá na outra É Só um fogão Se cair no pano queimado Pega fogo Pega né Ó Isso aqui é feito com um pedaço de lima Lima de amolá inchada E a pedra? Essa pedra Aqui na região não existe ela Eu não sei nem aonde tem Isso aqui era dele Então Não tem isso Ele achou é um machado É Parece que é uma pedra de ferro será? Não 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 pedra de fogo essa daqui Pedra de fogo Interessante Olha Tem hora que você tem que quebrar Fazer uma quina né Aí ela fica melhor Ó Meu pai quebrava com a coisa aqui Só pra lima Ó Entendeu? Aí nesse lugar que ela quebrou Ela era melhor Eu até fiz igual eu fiz Você viu? E assim que acendia fogo antigamente Você quer pegar uma foto dela minha? Uai vamos pegar uai Vamos Um abraço Tchau, tchau. 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 Tchau.